Você falou que começou pelo Cabral, como foi essa história? Olha o que aconteceu, então eu tava falando que um dia eu tava no monte, cabo do corpo de bombeiro, no monte, o Espírito Santo ele tocou no meu coração e eu escuto a voz do Espírito falando, ó, vou te colocar com o governador, você abre a tua boca, eu quero falar com ele. Certo dia eu recebo alguns amigos na minha casa, era meu aniversário, e eu já vinha lutando com a categoria, não tínhamos salário péssimo, não tínhamos protetor, não tínhamos... E eu tinha tomado uma geográfica, eu morava no Vargem Grande e o comando me jogou pra Itaipuassu, uma praia que, eu sou bombeiro guarda-vida, uma praia que ficava a mais de 100km da minha casa. E aí, teve que mudar? E aí não, não, eu saía muito mais cedo e voltava muito mais tarde, é a covardia que o militarismo acaba fazendo quando alguém se levanta, infelizmente isso acontece. Uma punição. E aí, é punições. E aí, uns amigos chegaram lá em casa, meu aniversário, e falou da senhora, ninguém tá aguentando mais, meu irmão, tá tudo muito difícil, a gente tá com salário péssimo, não tem protetor, não tem nada. E aí falaram, olha, a senhora vai ter uma reunião, nós estamos fazendo uma reunião no quebra-mar, e vai lá, aparece lá, precisamos de você lá e tal. E eu fui. E essa reunião, primeira reunião, devia ter umas 12 pessoas lá dentro. E aí, um certo dia, eu falei com os garotos, eles falaram, pô, da senhora, fica aí, fala aí, fala, 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 eu já exerci uma liderança espiritual ali, a gente já tava brigando pela categoria, eu já tive a experiência, em 2006, de vir candidato a deputado estadual, e eu vim pelo PRTB na época, eu fui mais bem voltado pelo PRTB, e a minha base era os guarda-vidas do Rio de Janeiro todo. Então, nós já estávamos ali com todos nessa luta intensa, por dignidade. E aí, eu falei com todos, eu falei, olha, meu irmão, eu venho, Varão, mas vamos convidar um amigo pra estar presente. E eles perguntaram quem? E eu falei, Jesus Cristo. E eles falaram, então chama da senhora. E nós convidamos Jesus Cristo. E aí, aquele movimento sai de 12 pessoas e vai pra 120, 240, começa a multiplicar e começa a crescer. Sofremos muito, sabe? Os militares, de modo geral, fomos perseguidos pelo governador de forma muito bruta. Ele prendeu todos os militares de forma muito intensa, o tempo todo, perseguição, perseguição, perseguição. Prendeu? Em um ano, eu fui preso cinco vezes. A última prisão que ele me deu foi em Bangu 1. Ele me botou em Bangu 1 e me colocaram em crime de segurança pública nacional. Quem me prendeu foi a Dilma com o Cabral. E eu estava no monte e o Espírito Santo tinha falado pra mim que ele ia me colocar diante do governador. Isso, você foi preso por... Eu vou chegar aí, eu chego aí. Eu vou chegar aí. Dentro do movimento. Tá. O movimento começa naquela reunião que é pequena, Jesus entra, nós começamos a pregar e eu, o tempo todo, sabendo que eu precisava de cinco minutos com o governador, porque eu tinha água pra entregar pra ele que o Criador tinha... O Espírito Santo tinha falado pra mim comigo no monte. Meu irmão, começa a ganhar uma força muito grande aquele movimento, ele começa a crescer, 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 perseguição muito grande. Eu sei que o Cabral começou a prender os militares em vários locais, e um dia eu recebo uma ligação, um juiz, José Barroso Filho, me liga e fala da senhora, mando da Dilma, me liga e fala da senhora, nós estamos com um problema na Bahia, o Exército e a Segurança Pública estão em confronto, e sabemos que você exerce uma liderança na Segurança Pública de forma nacional, você pode nos ajudar? E eu falei, o senhor pode aguardar que eu retorno? Liguei o telefone, liguei pra um amigo chamado Mendonça Prado, que na época era deputado federal, e comandava a bancada, era presidente da bancada da Segurança Pública. Liguei pra ele, expus tudo o que aconteceu, e eu falei pra ele, olha, Varão, se você for comigo, eu vou. Ele falou, eu vou da senhora. Então, saiu eu, ele e o juiz federal pra Bahia. Chegamos na Bahia, nós fomos recebidos pelo vice-governador Otto Alencar, pelos senadores, por deputados. Falamos com os militares que estavam ao redor, e chegamos lá, verdadeiramente, era um clima de guerra. O negócio estava muito tenso, todo mundo com arma apontada um pro outro, de um lado tinha o Exército, do outro lado a Segurança Pública, e um confronto muito intenso. Isso é o que a nova ordem mundial quer proporcionar. Porque se você faz uma batalha entre as forças da Segurança Pública, e as forças armadas, você vai chamar quem? Aí você chama a ONU, e os Estados Unidos vem, entra no Brasil, toma o Brasil sem dar um tiro, ainda sai como herói, num caos geral generalizado, que é o que eles estão provocando. Eles querem uma guerra civil na nação. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Conclusão, o general Gonçalves Dias, era o responsável pela missão, ele chega pra mim e fala, Daciolo, você pode entrar com um juiz pra tentar acalmar isso? E eu falei, posso. Só que primeiro, eu fico com a minha Bíblia, eu falei, primeiro eu preciso orar pra aqueles homens que estão do lado de fora. Tinha uns 3 mil homens armados do lado de fora, cercado pelo Exército também. E mais um grupo de uns 500 homens na parte interna da alerje. da Assembleia Legislativa da Bahia. E aí eu orei pra todos lá, preguei pra todos, voltei até o general e falei, general, tô pronto, posso ir. E aí o juiz foi comigo. Entramos, chegou lá, eu peguei as lideranças e falei, olha, senhores, chegou o momento do diálogo. O Criador nos trouxe aqui, trouxe o juiz, trouxe senadores, trouxe autoridades pra perguntar pros senhores o que vocês precisam. Vamos dialogar. Porque aqui é um cenário que tem dois lados, ou é morte ou é vida. Quem quer vida é o pai, o satanás quer morte. E se eu apertar o gatilho aí, vai ter morte de massa aqui. Conclusão, eles ouviram, entenderam e se entregaram. Eu peguei o avião e voltei. Quando eu voltei, o avião parou no Galeão, antes de taxiar, chegou a Polícia Federal, me tiraram do avião, me levaram pra Bangu 1 e me colocaram em crime de segurança pública nacional. Caramba! Alegando que eu queria parar o país, que eu queria parar o carnaval da nação toda. Entendeu? Então, isso coincide com o movimento que estava tendo no Rio também. Sem direito de defesa. Meu irmão, sem mandato, sem nada. Não tinha uma coisa absurda. Ali, eu falo pra você que eu fiquei nove dias em Bangu 1. Ah, foi gostoso da senhora? Não, não foi gostoso. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ali eu tive experiências com o Criador muito intensa. Como foi? O pessoal te recebeu lá? Meu irmão, a primeira coisa que eles fizeram foi Bangu 1, são quatro pavilhões e cada pavilhão tem doze jaulas. E essa jaula só abre um retângulo de dois por quatro e aquilo ali só abre por fora da unidade. Então, você fica o tempo todo dentro de um retângulo recebendo comidinha por baixo, um calor imenso. E eu estava ali, varão, eu falei, pai, o que eu estou fazendo aqui? Sempre pedi pro Criador Família, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu me lembro que no terceiro dia, lá, aquele calorzão, eu já não estava aguentando mais aquilo. Eu falei, por quê? Por quê? E eu falei pra ele, pai, eu sou para o sol, faz chover, para a chuva, e estava muito quente. E eu falei pro Criador assim, se está comigo aqui agora, pai, faz chover porque eu não estou aguentando mais. me mostra que é propósito do Criador aqui agora, do Rei, de Al. E aí quando eu falei isso, meu irmão, uma hora depois escureceu e começou a chover. E aquilo me trouxe uma paz, me trouxe uma presença, uma glória tão grande. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tchau.